O Instagram tem a tradicional versão em aplicativos para iOS e Android e também uma versão para navegadores. E em todas as opções você pode trocar a sua senha a qualquer momento e também recuperá-la caso você tenha esquecido o seu login. Nesse episódio do Assistência Tech eu vou ensinar você a fazer justamente isso. Bora para a assistência! Primeiro, um aviso importante. Independente do que eu disser aqui, nem todo mundo vai conseguir recuperar o acesso à própria conta, seja porque foram hackeados ou estão com algum outro problema. Isso infelizmente é normal e aí com certeza vão aparecer nos comentários do vídeo um monte de pessoas oferecendo para ajudar você a recuperar a sua conta ou então indicando um número de WhatsApp ou link de site de alguma outra pessoa que dizem ser maravilhosa e que elas juram que conseguem te ajudar. E eu vou ser bem claro aqui. Essas pessoas estão mentindo e muito provavelmente são golpistas que vão tentar ou te cobrar algo ou então vão se aproveitar da situação para roubar outras contas suas. Olho aberto. A gente tenta apagar esses comentários quando vê, mas não dá para pegar todos. Então simplesmente não confiem, tá? Eu sei que ficar sem recuperar a própria conta é aflitivo, mas não vale o risco de ser enganado por outros oportunistas, então usem apenas meios oficiais. Beleza? Fiquem atentos, pessoal. Aviso dado, agora eu vou ensinar como você pode trocar a sua senha no Instagram, começando pelo aplicativo do celular. Primeiro, abra o app e toque na sua foto no canto inferior direito para ir para a aba do seu perfil. Lá, toque na opção das três barrinhas no canto superior direito e aí toque em configurações e na sequência em segurança e em senha. Na próxima tela será necessário que você insira a atual senha seguida da nova senha duas vezes para confirmar e aí toque em salvar ou no sinal de certo no canto superior direito para alterar a sua senha. Lembrando que nesse ponto você tem que usar a senha do Instagram e não a do Facebook, tá? Muita gente se acostuma a fazer login no Instagram usando a conta do Facebook e aí se esquece que no Instagram tem uma senha própria que não é necessariamente a mesma. Se você não souber a sua senha atual do Instagram, pule a barrinha de tempo aqui embaixo do vídeo até o trecho no qual eu ensino como recuperar a sua senha. Para trocar a sua senha pela versão do Instagram para navegadores em PCs, clique primeiro na sua foto no canto superior direito e depois em configurações. No menu da esquerda, clique em alterar senha, digite a senha antiga do Instagram, a senha nova e a confirmação nos dois campos separados para confirmação e clique no botão azul alterar senha. Aqui também vale o aviso de que a senha antiga tem que ser a mesma do Instagram e não a do Facebook. Se o seu problema é que você não lembra mais a senha do seu Instagram, o processo de recuperação é o seguinte. Na tela de login do aplicativo ou no site para desktops, toque em esqueceu a senha se você usar iPhone ou PC ou em obtenha ajuda para entrar no Android. Na tela seguinte você terá que escolher a forma como deseja recuperar a senha, por e-mail, pelo nome de usuário ou pelo telefone cadastrado. Digite a forma escolhida no campo e toque em avançar. Em seguida você terá uma prévia do seu e-mail e telefone. Fique atento se as informações batem, em seguida confirme o método de recuperação e toque no botão azul. Agora uma mensagem surgirá na tela confirmando que o link de recuperação de senha foi enviado por e-mail ou via código SMS. Aí é só entrar nesse link e redefinir a sua senha do Instagram. E pronto, agora você pode voltar a usar o seu Instagram com pleno controle sobre a sua senha. Aí quando você cansar pode também clicar no link na descrição ou no comentário fixado para ver o nosso vídeo ensinando a desativar temporariamente ou até a excluir para sempre a sua conta no Instagram. Aproveita que a gente ensinou tudo direitinho. Agora aproveita e manda nos comentários qualquer problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente lê tudo o que vocês escrevem aí sempre e vai tentar fazer vídeos sobre as questões mais pedidas. Se você quiser garantir que a gente vai ver o seu comentário mais rápido e ainda ajudar o canal a melhorar ainda mais nossos conteúdos também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo do vídeo. A gente agradece demais o apoio de vocês, viu? Para ter conteúdos mais aprofundados, cursos para trabalhar na área de tecnologia, acesso antecipado a alguns dos nossos vídeos aqui do canal, um grupo no Telegram onde eu e os outros editores do Tecmundo, tanto o canal quanto o site, podemos responder as suas dúvidas e muito mais. Então dá uma olhada no Tec.me, que é o nosso clube de benefícios. Custa baratinho e vale a pena demais, tá? O link está na descrição também. Já se inscreve no canal, que isso é de graça, né? Clica no sininho e seleciona a opção toda, se você não fez isso ainda, para ser notificado pelo YouTube quando o próximo vídeo for para o ar. E antes de ir embora, dá também uma olhada nos episódios anteriores na nossa playlist aqui do Assistência Tech, porque pode ser que eu já tenha resolvido alguma coisa que te incomoda demais por lá, né? Manda também um like no vídeo, que eu agradeço bastante. Eu sou o Leo Rocha, arroba leobrjor no Twitter e no Instagram. Um abraço e eu vejo você na próxima.